Não dá mais, mas não se toca. Eles esperam mandar expulsar pra sair daqui. Entendeu? Fica esperando expulsar. São todos sem vergonha. Pode botar essa merda aí. Não quero amanhã. Se eles chegarem ali, eu vou botar pra fora. Eu vou falar. Eu não quero vocês aqui. Porque vocês não têm um pingo de educação. Dá 10 horas da noite e ninguém se toca pra ir pra casa. E fica aqui se deixar. Fica até uma hora da manhã aqui com essa porra de rima, de rap do caralho aqui na minha cabeça. Não quero. Não quero. Só de amanhã pra gente chegar ali. Ah, tu tá chapada de Del Valle. Já deu esporro, então vamos cair pro freestyle. Vem no sapatinho, deixa eu te falar. E esse chinelinho que tu adquiriu na feira do malar. Minha mãe quer me gastar. Tô pronto pro combate com a bermudinha rosa que tu roubou do restate. Tá ligado? Eu falo pra vocês. A tua camisa tá em outra língua. Tu não fala inglês. Você quer gastar seu filho. Eu sou andarilho. Vou pegar da minha irmã e vou roubar o suprilho. Vem no sapatinho que agora eu vou ter que gastar. A Marvel mexeu comigo e eu vou ter que explanar. Maria Clara, tá ligado? Seja inteligente. Você é um filho de gente. Tá ligado? Mando no sapatinho. Vem que vem. Dixi de miriputinho. Tá ligado? Eu não sou a Damacuba. E a minha mãe presente com a testa maior do que a bunda. Você quer dar esforro? Quer dar esforro? Mas eu tô tranquilão. Xenongu e a ZV do clã são meus irmãos. Mas eles vão entrar aqui a hora que quiser. Porque tão fechado em você igual Regina Cazé. Se liga que tá em vida. Você quer gastar com esses peitinhos de mexerica. Caralho, meu parceiro. Eu tô tranquilão. Eu quero ficar com o corpo perfeito, mas não sabe comer pão. Você vai ver amanhã. Ó. Você vai ver. O que que tem? Não mais ninguém aqui não. Ai, cantar rap lá na casa do caralho. Você não vai cantar mais não. Eu não tô cantando. Eu não tô cantando rap. Eu tô mandando pra hora. Tá ligado? Pode fritar num ovinho agora. Frita um ovinho e chama meu nome. Porque agora eu tô cheio de fome. Não vai fritar. Tá ligado? A verdade é nua e crua. Se tu não fizer comida e eu morrer a culpa é tua. Tá ligado? Sem pederastia. Depois você vai reclamar que eu tô com anemia. Não vai fritar uma comida agora. Depois vai falar. Filho, por que que você dormiu dentro da escola? Pode perguntar. Eu vou te passar o porquê. Vamos fritar, não proceder. E tá ligado? Tem neurótipo, tem calor. Dá escorro ou é mole. Mas a louça ninguém lavou. E a louça? Que que você tem a dizer, mãe? Tem nada a dizer, né? Isso aí. Dizendo deus bem grande aqui pra você. Ah, manda arrumar então, pô. Pra gente postar no Facebook. Como? Minha mãe roubou minha onda, mano. Eu tava com o xerong tranquilão. Tava com o xerong tranquilão, como ela roubou. E aí? Que que nós somos? Vagabundo. Eu não sei. É uma? Vês vagabundo? É. Isso aí, pô. Sabe quem eu sou? Sou MC Orochi. Se tu não gostou, faz favor. O tempo tá no poste. Pronto. Não tem ninguém aqui, né? Tchau. Tchau. Tchau.